Abaixa aí por favor pra ficar bem melhor, pra ela se não não vai aguentar não, vai surtar tadinha Sentiu a pressão no peito? Já ouviu falar da Beth, agora vou falar da Amanda Já ouviu falar da Beth, agora vou falar da Amanda No baile da 17 essa mina é mó piranha No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa No baile da 17 essa mina é mó piranha No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa Tô te empurrado no bequinho e na viela Tô te empurrado no bequinho, dá pra... Toma a pau, toma a pau do Zé Leontal Toma a pau, toma a pau do Zé Leontal Toma a pau, toma a pau do Zé Leontal Toma a pau, toma a pau do Zé Leontal Toma, toma na tcheca Toma na, toma na tcheca Tô te empurrado no bequinho e na viela Total, toma a pau do Zé Leontal Toma a pau, toma a pau do Zé Leontal Tamba pau, toma a pau do Zé Leontal NGJLT Entendeu? 89 é caralho Já ouviu falar da Beth, agora vou falar da Amanda Já ouviu falar da Beth, agora vou falar da Amanda No baile da 17 essa mina é mó piranha No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa No baile da 17 essa mina é mó piranha No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa No bag ela mama, na 17 ela casa Tô te empurrado no bequinho e na viela Tô te empurrado no bequinho, dá pra pegar a Lentão Toma a pau, toma a pau do Zé Lentão Toma a pau, toma a pau do Zé Lentão Toma a pau, toma a pau do Zé Lentão Toma a pau, toma a pau do Zé Lentão Toma, toma na tcheca Toma na, toma na tcheca Tô te empurrado no bequinho e na viela Lentão Toma a pau, toma a pau do Zé Lentão Toma a pau, toma a pau do Zé Lentão Toma a pau, toma a pau do Zé Lentão Toma a pau, toma na tcheca Obrigado.